Boa tarde, meu nome é Ana Laura, eu sou fonaudióloga, pós-graduando em fonaudiologia hospitalar e o tema da nossa aula de hoje vai ser sobre o Parkinson. A gente vai compreender um pouquinho como que essa doença acontece e como a fonaudiologia e algum pouquinho da equipe pode atuar nessa patologia. Lembrando sempre que a gente tem também as nossas teleconsultorias, podem ficar à vontade para fazer perguntas durante a aula, mas se surgir alguma dúvida depois pode entrar em contato pela nossa teleconsultoria que a gente responde as dúvidas lá também. Bom, a gente começa a compreender a doença de Parkinson porque ela é uma das mais frequentes doenças neurológicas. Ela só perde para o Alzheimer, o Alzheimer ainda tem uma frequência um pouco maior. Mas a doença de Parkinson é uma das mais comuns entre as doenças neurológicas, então a gente tem que ter bastante conhecimento acerca dela porque a probabilidade de a gente tratar de um paciente Parkinsoniano é muito grande. Nos slides a gente vai resumir como DP. O principal acometimento do Alzheimer é um comprometimento motor. Mais pra frente a gente vai ver que pode vir associado a algum comprometimento cognitivo, mas o principal comprometimento ele é motor. E o Parkinson a gente tem que lembrar que é crônico e progressivo, então não tem como a gente curar o Parkinson, impedir a progressão dessa doença, a gente consegue retardar, mas impedir a gente não consegue. Então, é um acometimento que dá o nosso sistema nervoso central, que vai acometer o nosso sistema motor e aí a gente tem algumas manifestações da doença de Parkinson. Só que também não é só comprometimento motor que a gente tem, a gente pode ter alguns sinais não motores, como por exemplo, distúrbios do sistema nervoso autônomo. Então, são pacientes que tem bastante comum obstipação intestinal, a nutrição tem que estar em peso com esse paciente, porque ele pode desenvolver muitas comorbidades. E essa obstipação é uma queixa frequente deles também, que acaba deixando irritado esse paciente. Pode até também ser borreia. É um paciente que tem uma tendência à hipotensão. Então, a gente tem que ficar bastante atencioso com isso, porque como fonoaudióloga, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, até mesmo enfermeiro para manipular esse paciente, a gente tem que prestar bastante atenção nesses sinais, porque de uma hora para outra esse paciente pode ter uma queda de pressão. E aí a gente tem que ficar atento aos sinais, para, se a gente tiver em ambiente hospitalar, a gente já contatar o médico. Se não, ver o que a gente pode fazer e conversar sempre com a equipe, porque todo mundo tem que estar bem encaixadinho para atender um paciente Parkinsoniano. Além desses distúrbios do sistema nervoso autônomo, a gente tem também alterações do sono. São pacientes que podem trocar o dia pela noite, ou então ficar vários dias sem dormir, por exemplo. Acaba alterando a dinâmica inteira da família. Então, quem trabalha com paciente Parkinsoniano em home care, acaba trabalhando não só com paciente. A gente mexe na dinâmica inteira da família também. Por quê? Um paciente que tem alteração de sono, vai alterar o sono de quem está com ele. Se é um paciente que tem condição de ter cuidador, esse cuidador vai ter um pouquinho mais de trabalho para ficar alerta com isso. Mas não, o paciente não tem cuidador. É alguém da família que está cuidando? Então, a gente tem que ficar de olho também para ver como está esse ciclo de sono desse paciente, porque vai influenciar não só na dinâmica da família, de quem está convivendo com esse paciente, mas também no nosso atendimento. Porque se é um paciente que está hiperativo no momento, e está muito acordado, está vários dias sem dormir, a gente tem que manejar um pouquinho, maneirar um pouquinho na nossa terapia, para poder conseguir conciliar com a demanda daquele paciente naquele momento. Pode surgir também alteração de memória, e aí pode caber uma investigação se pode ser uma alteração de memória somente do Parkinson, se é uma alteração de memória de uma demência que pode virar um Alzheimer, por exemplo. Então, a gente tem que observar, porque também pode acontecer de um mesmo paciente apresentar duas ou mais doenças neurológicas. Então, eu já tive, por exemplo, uma paciente que ela tinha um diagnóstico de Alzheimer provável e Parkinson. Então, toda comorbidade que esse paciente tem, a gente vai ficar de olho para agregar na nossa terapia. É um paciente que pode apresentar também muita ansiedade. Existem vários distúrbios neuropsiquiátricos. Tem um artigo bem interessante, que a gente consegue achar ele bem fácil na internet, que fala sobre essas alterações neuropsiquiatras nos pacientes Parkinsonianos. E são pacientes que demandam uma ligação diferente. A gente tem que ser um pouco mais cuidadoso, tem que procurar manejar esse paciente da melhor forma possível para aliviar um pouco a ansiedade. Claro que isso não substitui o papel do psicólogo na equipe. É um paciente que é bastante legal ter esse acompanhamento. Porque além da ansiedade, pode haver a psicose também. Aí o psicólogo e o psiquiatra são dois profissionais muito importantes na nossa equipe. Não só para o paciente em si, mas novamente falando da família que convive com esse paciente, das pessoas que convive com esse paciente, porque realmente altera a dinâmica. Porque era um paciente, era uma pessoa que não tinha nenhuma comorbidade, que andava tranquilo, que comia tranquilo, fazia todas as suas atividades, não tinha lá muita alteração. Talvez um processo de declínio normal mesmo, né? Da idade, a adolescência também vai provocando isso, né? A gente vai envelhecendo também. Mas aí, de repente, esse paciente começa a ter dificuldade para andar, que a gente vai ver um pouquinho. É um paciente que tem dificuldade para andar, começa a ter dificuldade para comer. A voz vai alterar, a fala vai alterar também. E aí, de repente, esse paciente se vê em uma qualidade de vida bem diferente da que ele tinha antes. E isso pode gerar uma ansiedade, bem como depressão. Então, a gente tem que auxiliar esse paciente a lidar com esse diagnóstico, conversar com o psicólogo, com o psiquiatra, porque eu não vou atender todos os pacientes da mesma forma. Eu não vou interagir com eles da mesma forma. Então, a gente pede uma ajudinha ali do psicólogo, do psiquiatra, para a gente ver como que pode ajudar da melhor forma o mental, o emocional desse paciente também. Mas esses são outros sinais, além dos sinais motores, que a gente tem no paciente de Parkinson. Geralmente, os primeiros sinais começam a acontecer depois dos 60. Tem alguns artigos brasileiros que falam acima de 65, alguns artigos internacionais que falam acima de 60. Então, acima de 60 já é doença de Parkinson. Quando acontece abaixo dos 60, principalmente antes dos 40, aí a gente tem um Parkinsonismo de início precoce. Então, é bem interessante a gente ficar ligado nos sintomas, nos sinais e sintomas que vão aparecer. Por quê? Quanto mais precoce a gente consegue identificar, melhor a gente maneja. Por quê? A gente já viu que é uma doença crônica e progressiva. Então, ela não vai parar. Mas a gente consegue manejar e retardar o máximo possível dessa doença para oferecer uma qualidade de vida melhor para essa pessoa. E não tem uma distinção com relação ao sexo. Acomete o tanto homem quanto mulher igualmente. Não tem essa distinção de acometer mais um sexo que o outro. Não. É muito importante a gente lembrar que é crônico e neurodegenerativo. Crônico, progressivo e neurodegenerativo. Então, sempre vai estar ali, sempre vai progredir e vai degenerar. Então, os neurônios ali responsáveis pelos nossos comandos motores voluntários, eles vão começar a degenerar. E essa perda dos neurônios, ela é irreversível. E aí isso vai acontecer. Diminuição da dopamina, que é essencial para o nosso movimento. Daí que começa a ter essas dificuldades. É um paciente que começa a ter uma lentificação de praxia muito grande. Então, é um paciente que ao invés de ele pegar a colher e já levar a boca, ele vai pegar e ele vai demorar para conseguir chegar lá. Podendo ter um tremor essencial ou não, que a gente vai ver daqui a pouquinho também. De onde vem, então, essa doença de Parkinson? A etiologia ainda é um pouco controversa, mas a gente tem alguns sinais que aparentemente são de comum acordo. Então, a gente sabe que pode ter fator genético, neurotoxinas ambientais também. O estresse oxidativo também ajuda nesse processo. A normalidade dos mitocondriais e a excitotoxicidade são apontados em muitos estudos. Então, a gente não tem um consenso. É isso que causa a doença de Parkinson. Mas esses fatores vão contribuir bastante para que essa doença comece a surgir. A gente tem, basicamente, dois sub-tipos de Alzheimer. Então, a gente tem o tremor dominante, que é aquele paciente de Parkinson clássico que todo mundo conhece. A gente olha para a pessoa e a pessoa está tremendo. É aquele paciente que tem um tremor mesmo. Só que é importante lembrar que nem todo tremor é Parkinson. A gente pode ter tremor essencial e aí é um diagnóstico diferencial que o médico neurologista vai fazer. Mas a gente tem essa característica do tremor dominante, que é presente em grande maioria dos casos. Então, aquele paciente que a gente olha, o paciente está sempre tremendo. E tem o Parkinson com instabilidade postural e dificuldade de marcha. É aquele paciente que começa a ficar bem atáxico, tem um alargamento de base, começa a andar com bastante dificuldade. Quando ele está sentado, a tendência dele é ficar cambaleando também. Porque ele tem essa dificuldade de manter a sua postura e ter essa instabilidade da marcha também. Porque pode acometer o cerebelo. E o cerebelo, perdendo os neurotransmissores, esse cerebelo vai ter essa dificuldade de ajudar nessas questões do paciente. E é interessante a gente lembrar que a gente tem também a assinesia, aquela dificuldade da movimentação que a gente vê nos pacientes. Igual eu dei o exemplo agora. O paciente, ao invés de pegar a colher de uma vez, ele demora para colocar, ele demora para esticar o braço, ele demora para esticar a perna. Todas as praxias dele vão ficando bem lentificadas, o movimento vai ser bem mais reduzido. E é um paciente com muita rigidez. Por que é importante lembrar que esse paciente tem muita rigidez? Aí, o sinal de alerta bem grande para quem é da equipe multi. Fono, fígio e TO. Essa rigidez desse paciente vai complicar um tanto a nossa vida. Porque a gente tem que relaxar essa musculatura, tem que alongar essa musculatura. Essa rigidez vai ter a tendência de encurtar a nossa musculatura. Em níveis diferentes, cada um dentro da sua área. Mas a gente precisa lembrar dessa rigidez. Não é só lembrar do tremor. A gente tem que lembrar muito da rigidez. Principalmente na fonoaudiologia, porque essa rigidez de região cervical vai dificultar a deglutação desse paciente. É uma coisa que a gente vai ver mais pra frente também. Mas é bem importante lembrar que tem rigidez. É uma das grandes características do paciente de Parkinson. Então, aqui a gente tem alguns sinais que a gente vê desse paciente. Então, a gente tem o tremor, que é o clássico que a gente lembra. A gente bate o olho. Se o paciente tiver esse tremor, a gente já sabe que pode ser um candidato a Parkinson. Igual a gente falou, nem todo tremor é Parkinson. Mas o Parkinson pode ter tremor. Então, é um paciente que pode apresentar o tremor. Ele tem uma disfunção viso-espacial. Saber o que está ao redor dele. Saber distância entre os objetos. Ele começa a ter essa dificuldade também. É um paciente que sente muita dor. Principalmente quando o paciente já está numa idade... Já está num processo da doença. Uma evolução da doença já bem avançada. Ele já não consegue mais andar. Por exemplo, ele precisa ficar numa cadeira de rodas ou precisar ficar acamado. Ele sente muita dor também. É um paciente que vai evoluir com uma disfagia. A gente vai ver um pouquinho mais detalhado. Como a gente viu, um distorço do sistema nervoso autônomo. Uma disfunção gastrointestinal. O paciente vai ficar obstipado. Porque lembra que a gente tem a rigidez? Não é só de movimento voluntário. Vai começando a ter essa rigidez também em outros aspectos. Então, pode ser uma gastroparesia. Vai dificultando essa motilidade também do trato gastrointestinal. E esse paciente vai ficando obstipado. Quedas frequentes. O paciente, lembra que ele tem a dificuldade de marcha e instabilidade postural? Com o tempo, ele vai tendo mais e mais dificuldade de equilíbrio. Aí entra bastante a fisioterapia. A fonoaudiologia, ela entra nesse campo de equilíbrio também? Sim, entra também. A gente tem essa área no nosso domínio de conhecimento. Mas é uma parte que acaba que o fisioterapeuta trabalha mais pela movimentação global mesmo. Então, a gente pode ter também níveis altos de colesterol. Aí já são exames um pouco mais específicos que a gente vê nesse paciente. Tem alguma dificuldade de cognição. Tem uma deficiência de função executiva. Aí a gente vai vendo bastante alteração. Cada vez que esse paciente evolui, ele piora sempre um pouquinho. E aí a gente tem algumas alterações anatômicas, alterações de neurotransmissores. E a gente vai ver alguns biomarcadores também. Então, alterações anatômicas. Grandes alterações que a gente observa em gânglios da base. Então, a gente vê aqui hipotálamo, núcleo subitalânico, tálamo, núcleo caudado, cutâmin, globo pálido, substância negra. São vários aspectos dos nossos gânglios da base que vão ter alteração nessa doença de Parkinson. Por que a gente observa essa grande alteração? A doença de Parkinson não é uma doença neurológica que tem comprometimento motor? Gânglios da base processam movimentos voluntários. Funções cognitivas também. Lembra da nossa imagem aqui antes? Que a gente vai ter algumas dificuldades, algumas deficiências, né? De função executiva. Tá aqui. Função executiva. Tá no nosso lobo frontal. Funções cognitivas estão aqui nos gânglios da base. Então, a gente tem essa dificuldade que vai progredindo também. Lembra que a gente falou lá da máfia, da dificuldade de máfia e instabilidade postural? Temos alterações em cerebelo também. Um tálamo, um total, um sistema límbico. É um paciente emocionalmente instável. Eu lembro que a gente viu que pode gerar ansiedade, psicose, depressão, núcleo corneado também, núcleo caudado e células gliais também. Então, é uma dificuldade desse neurotransmissor de chegar no ponto onde ele tem que chegar. E aí chegamos nos neurotransmissores. Essa grande dificuldade na doença de Parkinson é relacionada à dopamina. Então, essa diferenciação, essa dificuldade da dopamina vem também e causa o estresse oxidativo. Então, a gente tem a célula normal que produz radicais livres. E esses radicais livres acabam atacando a célula. A célula começa a ficar debilitada. Então, a gente vai ver que um grande tratamento medicamentoso do Parkinson é relacionado a suplementar essa dopamina. Então, levodopa, medicamentos dopaminérgicos são muito bem-vindos durante o tratamento da doença de Parkinson. E são pacientes que respondem bem a essa medicação, vão ter uma melhora significativa dessa qualidade de vida. Mas não é só a medicação. Então, a gente precisa manter esse paciente ativo. Aí que entra a equipe multidisciplinar com toda a galerinha que a gente já comentou aqui. Além da dopamina, a gente tem dificuldade, alterações em acetilcolina, que está relacionado à movimentação também, contração do músculo também, serotonina, GABA, neurotransmissor excitatório e glutamina. Então, a gente tem que, o médico que vai fazer esses diagnósticos, que vai mexer mais com essa parte fisiológica, ele vai ver direitinho como que está essa dosagem, como que está funcionando, como estão funcionando esses neurotransmissores, para ele passar a medicação adequada e ver quais os efeitos colaterais também. A gente tem que lembrar que uma medicação pode ter efeito colateral. E aí a gente tem que ficar de olho também, para esse efeito colateral não atrapalhar também a nossa terapia. Às vezes a gente acha que um sintoma que o paciente está naquele momento, uma alteração de sono, alguma coisa assim, é um pequeno passo da evolução da doença e pode ser, na verdade, um efeito colateral da medicação. Então, é um paciente, aproveitando para falar um pouquinho da medicação, é um paciente que vai ter muita alteração com relação a antibiótico. Idoso já é um paciente que tem a tendência de fazer um pouco mais de infecção. Então, a infecção de urina é mais frequente em idoso, pode acontecer uma infecção pulmonar, uma pneumonia também. E se esse paciente precisa de um antibiótico, esse paciente vai ficar um pouquinho alterado. Então, o ciclo do sono dele também pode alterar se ele precisar. Aí a gente só fica de olho. Se a gente estiver tomando um ciclo de antibiótico para uma infecção secundária, a gente vê se é o efeito desse remédio também. E aí, atualmente, os cientistas estão estudando vários biomarcadores para fazer o diagnóstico da doença de Parkinson o mais precoce possível. Por quê? E quanto mais precoce, melhor a gente evita os prejuízos. Então, eu não vou entrar muito nessa questão dos biomarcadores. Tem um artigo bem legal que a gente consegue achar no PubMed. Se não me engano, ele está nas referências. Que a gente consegue ver quais são certinho os biomarcadores. Eu não me estende muito, porque acaba não sendo muito da fonoaudiologia. Mas é importante a gente saber que existem esses biomarcadores. E cada vez mais a ciência tem avançado nesses estudos para fazer esse diagnóstico o mais precoce possível. Quanto mais precoce a gente diagnostica, melhor o nosso trabalho também. Mais rápido a gente consegue atuar e melhor a gente acompanha e evolui esse paciente. Então, o tratamento. Como que a gente trata essa doença de Parkinson? Por que eu falo a gente? Não, é só o médico que vai tratar. Igual a gente tem falado ao longo da nossa aula, o tratamento ele é medicamentoso também. Então, principalmente o levotopa, que é o remédio mais comum de se ministrar para esses pacientes. E esse tratamento medicamentoso é exclusivo do médico. Isso todo mundo sabe. Mas a gente tem também a equipe multidisciplinar. Então, o médico vai estar lá para fazer esse acompanhamento fisiológico, ver como que estão esses neurotransmissores, ver como que estão os exames de sangue, todos os exames que esse paciente precisa fazer. O médico vai ficar atento nessa questão. A gente da fono vai ficar muito ligado com relação a dois pontos principais. A fala desse paciente, que tende a ficar mais fraquinha, bem dificultosa, mais baixa, pode ficar ruxocrosa, uma articulação mais difícil. A gente vai ver essa desartria depois. E também, principalmente, com relação a disfagia. Então, é o paciente que vai apresentar dificuldade de deglutição com o passar do tempo. E a gente tem que evitar episódios de broncoaspiração. Por quê? A pneumonia pode evoluir para um quadro mais grave. Então, a gente tem que evitar o máximo possível essa broncoaspiração. E aí, a gente vê qual é a melhor via de alimentação para esse paciente. O fisioterapeuta, então, nem se fala. Tem papel muito importante com relação a todas as articulações do resto do corpo. A gente até costuma brincar que o fono vai de cabeça e pescoço. Às vezes, a gente pega um pouquinho o pulmão, porque a gente precisa de uma pressãozinha positiva ali para disfagir. Mas o fisioterapeuta, ele pega o pulmão e o resto do corpo inteiro. Então, ele vai ajudar bastante nessa movimentação, na diminuição das dores no corpo também. Não é só medicação, a movimentação também ajuda muito esse paciente. Paciente que precisa de terapeuta ocupacional também, uma movimentação, uma tricidade fina, no que ele mais precisar, no que ele for de limite, no que ele conseguir, ótimo também. Então, todo mundo que vai estar ali mais ativo. Enfermagem, muito ativo também. Se for uma equipe de enfermagem que está cuidando desse paciente em casa, por exemplo, vai ficar ali como cuidador, trata desse paciente, ministra a medicação, ministra a alimentação também. Oferece essa alimentação, seja por via oral, seja por via alternativa. Porque dependendo do quadro da doença, a gente pode ter um paciente que vai evoluir para uma GDT, pode ser um paciente que vai evoluir para uma traqueostomia. Então, a gente precisa ficar bastante de olho. O nutricionista também, como a gente falou ali no começo, é um paciente que vai ter bastante obstrupação intestinal. Então, a gente dá fono, vai lá e fala, ó, esse paciente tem como comer pela boca. Por enquanto, ele pode comer tudo para tranquilo. Ah, não. Ele já está em um estágio de pastoso, ele não pode comer mais a comida normal. Nossa, o líquido dele já está bem difícil. Vamos espeçar esse líquido, mas ainda está por via oral. Aí, o nutricionista vai lá e faz todo o balanceamento nutricional desse paciente. Ah, não. Esse paciente não consegue mais comer pela boca. Por mais que a gente faça exercício, por mais que a gente trabalhe com esse paciente, ele está broncoaspirando, a gente não consegue melhorar, ele não consegue mais responder à terapia. Então, a gente vai para a via alternativa de alimentação, a nutrição faz o balanceamento novamente e aí a gente entra nos cuidados paliativos com esse paciente. Então, a gente vai manter o funcionamento dessa cavidade oral, funcionamento de cabeça e pescoço desse paciente. Por quê? Ela é aquela lei que a gente fala, a lei do uso e desuso. Se a gente não usa mais essa região porque está de sonda, daqui a pouco nem a saliva esse paciente consegue deglutir. Aí, complica bastante para a gente. E aí, são medicações que a gente tem que colocar para a xerostomia porque o paciente não consegue mais até chegar a níveis um pouco extremos. Então, é melhor a gente evitar e a gente faz esse cuidado paliativo com esse paciente. A gente vai levar a melhor qualidade de vida para ele quando ele chegar, se ele chegar, a não comer mais pela boca. Mas sempre lembrando de ter toda a equipe, de todo mundo estar ali junto, trocando as suas experiências. E aí, entra a nossa parte bem específica entre fonoaudiologia e Parkinson. Porque a gente tem muito trabalho para fazer com esses pacientes. Então, a gente tem as alterações principalmente motoras, que a gente já comentou. E aí, a gente já adiantou um pouquinho, né? Que tem a desartria e tem a disfagia. São dois pontos que a gente tem para fazer com esse paciente. Então, como que a gente vai fazer? A desartria, vamos lembrar o que é a desartria. É um distúrbio motor. Lembra que a doença de Parkinson é uma doença neurológica também motora? Então, a desartria é um distúrbio motor da fala de origem neurológica. Então, está lá a alteração no nosso sistema nervoso que vai ter essa dificuldade motora. Então, é esse distúrbio motor que vai acometer respiração, fonação, articulação. Vamos lembrar que fonação e articulação são aspectos diferentes? Fonação é o som que eu emito. Ah, é um som que eu estou fazendo. A articulação é o movimento que eu faço com boca, língua, lábio, bochecha, tudo para poder formar um som. Bom, ressonância é onde a minha voz, o som, a minha fonação é onde o som vai vibrar mais. Então, é um paciente, que a gente vai ver aqui, que tem uma qualidade vocal roucosoprosa, mas pode ser uma ressonância um pouco mais anasalada. Por quê? Ele pode ter a tendência de ter um déficit em véu palatino. O véu palatino dele não tem tanta força para bater na parede da faringe. Então, ele pode ter essa ressonância mais hipernasal mesmo que a gente vê. E a alteração de prósódio também. É muito difícil para esse paciente modular a voz dele, porque a musculatura dele vai perdendo o movimento e vai ganhando muita rigidez. Então, para a gente fazer a modulação da nossa voz, o que a gente precisa? Subir, descer a laringe. Nossa laringe precisa movimentar. E aí, tanto a musculatura intrínseca da laringe, quanto a musculatura extrínseca, vão ficando mais rígidas e vão alterando essa prósódia do paciente também. A gente vai encontrar na desartria no geral, irregularidades de força, ou vai estar força de mais, ou vai estar força de menos. Velocidade de fala, a gente vai ter essa alteração também. Amplitude de voz, firmeza, tom, ou precisão do mecanismo da fala. Então, isso aqui tudo é a desartria. E dentre os tipos de desartria que a gente tem, qual que é a desartria do paciente parkinsoniano? A hipocinética. Lembra que o paciente tem uma assinesia, uma tendência à assinesia, mesmo que ele tenha muita rigidez, ele tenha tendência à assinesia, tem um movimento mais fraquinho, então, hipocinético. É uma qualidade vocal rouco-soprosa e trêmula. A gente vai ver daqui a pouquinho e vai lembrar que o paciente parkinsoniano, ele pode desenvolver uma fenda glótica, geralmente duplo fuso. O examezinho de nasofibroscopia, que o otorreno faz, dá o diagnóstico dessa fenda. Por quê? O que acontece? A gente está com a nossa prega vocal bem aqui. Ela está nessa posição, está abrindo e fechando aqui atrás. O que vai acontecer? Músculo constritor da faringe, que está ali atrás, começa a ficar bem rígido e empurrar. Uma causa, outra causa, a própria rigidez e dificuldade dessa musculatura. Por quê? O aritanoide aqui atrás, tinha que abrir e fechar. Abrir e fechar. Ele vai tendo essa dificuldade e vai começando a formar essa fenda. Por quê? Ele vai tentando compensar. A medida que ele vai vendo que a voz dele está ficando fraquinha, que a voz dele está ficando rouca, que a voz dele está ficando soprosa, trêmula, ele vai forçando mais e quanto mais ele força, ele mais piora essa fenda, principalmente duplo fuso, que é o mais comum que acontece. A gente tem uma imprecisão articulatória pela rigidez, Então, a amplitude de movimento desse paciente é muito precária. Então, ele não vai conseguir fazer um abrir a boca para a gente. A gente vai auxiliar nesse movimento. Então, a gente vai trabalhando isso na terapia dele também. Velocidade de fala alterada. Se ele vai perder expansão aqui de caixa torácica, por quê? Ele não vai conseguir mais ter tanta força de intercostal para expandir esse pulmão. O diafragma dele vai começar a ficar prejudicado também. Ele não vai ter tanta mobilidade dessa região. Se ele não consegue colocar muito ar no pulmão, ele não consegue ter muita força vocal. A velocidade de fala dele vai ficando alterada também, por quê? Vai ficando no rigidez muscular. Então, ele não vai conseguir fazer uma velocidade de fala muito bacana. Porque ele vai forçar. Então, vai ter essa imprecisão, vai ter essa força, ele vai forçar o ataque vocal desse paciente. É extremamente brusco. É um ataque vocal muito brusco. Que piora aquela fenda que a gente comentou, vai piorar também. Ele vai ter tremor de lábios e línguas, se for um paciente que tem o tremor essencial. Mas o tremor de língua, principalmente, é uma coisa que a gente vê muito nesses pacientes. A gente vai ver como que isso vai interferir na disfagia, principalmente. E ele tem essa diminuição da prosódia. Igual a gente comentou, a paciente vai ter rigidez, essa modulação vai ficar prejudicada também. E aí, como que a gente vai fazer com essa disartria desse paciente? A gente vai avaliar. Então, é uma avaliação bem de voz mesmo. A gente avalia tempo máximo de fonação, que geralmente está reduzido. A gente vê ataque vocal, qualidade vocal, e aí a gente vai ver quais os melhores exercícios para esse paciente. Com relação à voz, com relação à fala, a gente tem... Eu não coloquei aqui nos slides, mas quem tiver dúvida também depois pode perguntar. A gente tem o método Lee Silverman, que é um método bastante eficaz. A capacitação dele é um pouquinho difícil de fazer, porque é bem expendioso financeiramente. É um método caro da gente fazer. Mas é um método que tem bastante funcionalidade com esses pacientes. Então, a gente trabalha bastante força, bastante precisão articulatória. E tem resultados muito bons com esses pacientes. Então, a gente vai trabalhar muita pressão positiva com esse paciente. Ambu, utilizar o ambu, é excelente para essa questão de tempo máximo de fonação, de melhora do tom, melhora da altura vocal também, para colocar mais força, para fazer essa amplitude de caixa torácica também, tanto para desartria quanto para desfagia. Isso é muito importante para a gente. Fazer essa pressão positiva é muito, muito bom com esse tipo de paciente. E aí a gente entra na disfagia. A gente tem algumas características que vão nortear a nossa terapia com esse paciente. Então, a gente tem três fases da deglutação. Quem é da fonodiologia e quem é da disfagia, já está careca de saber disso. Mas quem não for da área de disfagia ou quem não for fonodiologia também, a gente tem três fases principais da nossa deglutação. Então, a gente tem a fase oral, que vai até a gente disparar a deglutação. A gente tem a fase faríngea, que é quando o alimento passa ali pela faringe. E a gente tem a fase esofágica. A gente considera também uma quarta fase, que é a fase antecipatória. Então, antes da gente colocar esse alimento na boca, é a gente olhar para a comida, reconhecer cheiro, reconhecer temperatura, ter memórias com relação a esse alimento. Por isso que é muito legal usar na terapia alimentos que o paciente goste. Não só com relação ao Parkinson, mas qualquer outra terapia. Utilizar alimentos que são saborosos, que são prazerosos para esse paciente. Por quê? Ele tem que ter vontade de comer. Se ele não tem vontade de comer, se ele olha, já fica com medo de engasgar, se ele olha, não vai me encher, não vou conseguir comer, aí a gente já começa a ter um prejuízo nessa devolução do paciente também. Então, a gente prepara esse ambiente para o paciente. Então, vai lá, pega a comida. Nossa, seu fulano, olha só esse suco de maracujá, que está bem geladinho. O maracujá, ó, hum, está fresquinho. Sente o cheiro. A gente começa o cheiro, por quê? O cheiro precede o sabor. Então, dá a comida para o paciente cheirar, descreve a comida, descreve como que ela foi preparada. Isso já vai ativar receptores do nosso paciente. Porque, principalmente, se for uma comida que o paciente gosta, ele já começa a salivar ele só de você falar. Então, isso já ajuda ele a preparar para comer. E aí, a gente entra na fase oral. O que a gente tem de alteração na fase oral da deglação? A gente tem dificuldade de vedamento labial. A gente tem dificuldade de vedamento labial. Lembra lá atrás que a gente viu... Perdão. A gente viu o tremor de lábio e tremor de língua? É um paciente que vai ter essa dificuldade de vedar o lábio, porque ele não vai conseguir controlar essa musculatura de orbicular da boca. E não sobe orbicular da boca, hein? Não é só orbicular da boca que fecha a boca. Aqui, ó. Masséter também fecha, hein? Masséter, ele fecha a nossa mandíbula. Ele eleva. Então, ele ajuda a fechar essa boca. Então, se o paciente tem essa dificuldade em masséter, ele vai ter a boca entreaberta. Além da dificuldade de vedamento labial, pelo orbicular da boca mesmo. Então, a gente vai focar a nossa terapia em pressurizar esse nosso sistema. Pra gente engolir, a gente sempre precisa de pressão. Então, a nossa primeira válvula de pressão, lábio, a gente tem que... Aqui eu fiz exagerada pra vocês poderem entender. A gente tem que fechar esse lábio pra conseguir ter pressão pro alimento poder seguir. A gente tem em coordenação do bolo alimentar. Por quê? Lembra que a gente tem o tremor essencial de língua? Pois é. A língua, com esse tremor, ela não consegue movimentar tão bacana. O que é que vai acontecer? Quem que joga o alimento de um lado pro outro pra gente conseguir mastigar? A língua. Então, ela não vai conseguir fazer esse movimento. Além disso, a língua, ela precisa encostar ali no céu da boca pra dar força, gerar pressão pra esse alimento ir lá pra garganta, pra nossa faringe. Se essa língua não tem força, se ela tá lá com tremor, muito importante, e ela não tem força, a nossa segunda válvula de pressão já tá prejudicada também. Por quê? Além de não ter o vedamento labial pra ajudar a ter força, a língua também não tá tendo força e não tem coordenação suficiente pra ejetar esse bolo lá pra nossa cavidade faringe. Então, ele vai ter essa coordenação também. A dificuldade de ejeção do bolo, principalmente por isso, o paciente já tem essa dificuldade pela rigidez, por todas as sensações que a gente já vem comentando do paciente de Parkinson mesmo. Então, ele já tem toda essa dificuldade de musculatura. Como é que esse paciente vai ter força de ejetar um bolo alimentar? Ele não tem? Então, a língua dele vai bem mais fraquinha. E quando ejeta, lembra da gente ter falado sobre a deficiência do címpter velofaríngeo? É um paciente que provavelmente vai ter uma regurgitação nasal. Por quê? O músculo velopalatino, ele tá ali pra subir, encostar na faringe e tampar pro alimento não vir pelo nariz. Ele não tem muita força, não tá funcionando lá muito bem. Então, pode ter um escape superior pra esse... pra essa cavidade nasal. Então, a gente tem um escape superior, tem um escape posterior também. Por quê? Lembra que ele não tem tanta força assim pra ejetar esse bolo alimentar? Pro bolo ir lá pra nossa faringe? Pois é. Como ele não controla, a língua dele não tá controlando, vai começar a escapar alimento aqui pro fundo. E esse paciente também pode apresentar estase salivar e alimentar. Então, ele vai engolir o alimento, vai ficar rechim de comida pelo caminho, que pode ser um perigo, um sinal de alerta que esse paciente pode bronco aspirar depois da deglução e a estase salivar também. Por quê? O paciente... A saliva, ela não tem peso, ela não tem textura, ela não tem gosto, então, ela não tem muita pista. O paciente... A saliva já não tem pista. E o paciente não tem uma boa coordenação, não tem bom tônus e boa mobilidade muscular, ele vai começar a acumular e o paciente vai ficar babando. Então, dentro da fonoaudiologia, vale muito estimulação tátil térmico-agustativa com esse paciente pra melhorar essa frequência de deglução e evitar essa estase salivar. Ana, já fiz de tudo, esse paciente não consegue, não consegue degluir essa saliva. Já fiz a TTG, já coloquei bandagem, já fiz laser, já fiz eletro e mesmo assim, esse paciente não consegue. É um caso muito grave. muito avançado. Aí a gente tem que ver qual a melhor opção. Discute com a equipe. O que a gente pode pensar de alternativa? Pode pensar em aplicar botox em glândula salivar pra diminuir essa salivação. Pode pensar em medicações xerostômicas, medidas xerostômicas pra esse paciente. Pode pensar no chá de sálvia também, que ajuda bastante a secar essa secreção, essa saliva. e em casos muito, 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 muito extremos, pode acontecer de fazer uma cirurgia de retirada dessa glândula. Se é um paciente que já evoluiu pra uma UGTT, uma trapeostomia, não vai usar essa região pra alimentação. Existem casos, mas muito, muito avançados. Então, sempre conversem com a equipe de vocês pra gente ver o que pode fazer pra esse paciente se ele já não responde a nenhuma outra alternativa. Antes de chegar no extremo, sempre tentem de tudo. Tentem a TTG, tentem bandagem, tentem laser, tentem eletro. Todas as estimulações que vocês conseguirem, tentem antes de tomar alguma medida mais invasiva com o paciente. Não só o paciente de Parkinson, mas qualquer outro paciente que vocês tenham que apresenta a restase salivar também. A gente tem alterações muito importantes na fase faríngea da deglutição. Então, a gente começa ali do déficit de funcionamento do espínculo intervielo faríngeo que eu falei pra vocês. Então, aqui, o nosso véu palatino, o cimiter véu faríngeo, ele tem que encostar aqui na parede da faringe pra poder evitar que esse alimento volte pelo nariz. Essa musculatura, esse véu palatino, não é músculo. Essa musculatura tá alterada e pode dar essa regurgitação nasal além de plenitude auricular. Pode acontecer, porque essa musculatura aqui do véu palatino, ela também forma uma parede chamada parede, é uma tuba, uma tuba faríngeo timpânica. Uma das paredes da tuba é comum, é músculo comum. Então, esse paciente pode ter uma deficiência nessa tuba por causa da deficiência do véu palatino e ele pode se queixar um pouquinho de plenitude auricular também. É uma outra alteração que a gente tem. Perda de jogo pressórico, então, o que a gente tava falando na fase oral, lábio é uma válvula de pressão, língua é outra válvula de pressão, esfíncter vela faríngeo, outra válvula de pressão. Quando chega na faringe, a faringe tem que contrair. Então, a gente tem dificuldade no peristaltismo faríngeo. A faringe, ela tem essa dificuldade de contrair pra poder colocar esse alimento aqui pra baixo. Tem essa dificuldade e isso pode acarretar também em estase faringea. que o paciente pode broncoaspirar depois da deglutição. Outra válvula também que a gente tem é elevação laríngea e cooptação de prega vocal. A prega vocal, ela fecha pra fechar, pra poder proteger o pulmão. Vem, ó, a prega vocal tá aqui, ela fecha pra evitar a laringe sobe. Essa prega vocal fecha e a epiglote, tá vendo a nossa tampinha aqui, ó, é a nossa tampinha da panela, ela fecha a nossa prega vocal. Então, ela ajuda tudo isso pra proteger o pulmão. Então, a laringe tá aqui, ela vem pra cima, vem pra frente, essa tampinha desce aqui pra proteger o pulmão e esse alimento conseguir ir pro nosso esôfago. então, essa excursão laringe, ela conseguir subir e descer. A excursão laringe tá incompleta pela rigidez, pela hipocinesia desse paciente. Então, ele tem essa dificuldade de subir e descer a laringe. Exercícios de elevação laringe são muito válidos, tá? Estase faringolaríngia também pode acontecer de ficar acumulada aqui, ó, em seios piriformes, em valéculas, pode ficar acumulado nessa região. Depois que, na hora que o paciente engole, ele pode aspirar? Pode. Ele pode aspirar, na verdade, nos três momentos, né? Ele pode aspirar. Aspirar é a comida ir pro pulmão. Então, essa comida pode ir pro pulmão antes dele engolir, porque lembra que tem o escape prematuro, escape posterior, a comida fica pingando aqui antes do paciente engolir, isso ele pode aspirar. Ele pode aspirar durante a deglutição, porque essa larínge não tá conseguindo subir direitinho. Lembra que é um paciente que pode ter fenda do pulfoso? Então, essa prega vocal não vai fechar até um 100%. Pode aspirar durante a deglutição. E ele pode aspirar depois, pela estase que fica aqui. Ana, e a sensibilidade? Com o passar do tempo, essa sensibilidade vai ficando prejudicada também. então a gente tem que estimular muito esse paciente pra pelo menos ter um pouco de sensibilidade nessa região. E também, lembra da pressão positiva que a gente comentou? Expandir muito o pulmão, porque quando a gente consegue colocar mais ar nessa caixa torácica e fortalecer diafragma, a gente fortalece essa tosse. Então, quanto mais forte a tosse do paciente, melhor pra ele manejar. caso ele chegue a se engasgar com alguma comida. Tá? É um paciente que tem um grande candidato à penetração e aspiração laringotraqueal. Então, penetração bateu aqui na praga vocal e voltou. A aspiração desceu pela traqueia. Tá? É um paciente que pode ter essa tendência. e a gente um exame que vai ver isso é a videofloroscopia e o video deglutograma da deglutição. Pra quem não conhece, é um exame objetivo. A gente leva o paciente, tem que ser em ambiente próprio, tá? Ambiente hospitalar. A gente leva o paciente pra um raio-x, só que a gente filma esse raio-x. A gente não tira a fotografia. É como se fosse assim. Então, a gente filma, dá, oferece diversas consistências pra esse paciente com o bário, que é o nosso contraste, oferece e aí a gente vê exatamente por onde esse alimento tá passando. É um exame que, quem tem condição de fazer, se for indicado também, é muito bacana de fazer pra gente ver o que tá acontecendo com essa dedução e melhorar as nossas estratégias de terapia também. Então, aqui o que a gente falou ainda há pouco, né, os pacientes com doença de Parkinson, eles podem desenvolver uma fenda glótica duplo fuso devido à rigidez faríngea e de músculos intrínsecos também. Quanto mais fraquinha essa voz do paciente vai ficando, mais ele força. Esse uso indevido da voz, esse uso incorreto da voz, acaba formando essa fenda e pode influenciar não só na voz, que vai ficar uma voz mais fraca, mais astênica, rouca, estuprosa, porque tá passando o ar ali, mas também vai ficar uma deglutição que pode vir a ser ineficiente, porque esse paciente vai bronco aspirar. E a gente ainda tem a terceira fase da deglutição, que é a fase esofágica. Então, o alimento já passou aqui pela fase oral, passou pela fase faríngea, passou do esôfago, chegou no estômago, ou passou da faríngea, chegou no esôfago, tá? A fase esofágica dessa deglutição. Então, é um paciente que vai ter dificuldade de esvaziamento esofágico e esvaziamento gástrico também. Tanto o esôfago desse paciente vai ter dificuldade de peristaltismo, quanto o estômago também, tá? Então, todo esse esvaziamento vai ser lentificado porque esse paciente não vai conseguir fazer um esvaziamento no tempo adequado. Então, o paciente pode vir a desenvolver refluxo, é um paciente que essa situação vai contribuir também para a obstipação e ele vai se sentir incomodado com essa situação quando for evoluindo também. É uma situação que incomoda, que dá um certo desconforto e o paciente vai te reclamar isso também. Essa parte esofágica, a gente da fonotologia consegue ajudar um pouquinho, mas tem que pedir bastante auxílio para o gastro desse paciente, para a gente ver qual a melhor opção do que faz com ele. Então, vamos lembrar sempre, 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 que o tratamento do paciente é multidisciplinar. Todo mundo da equipe tem que conversar. Não dá para o médico agir sozinho, para o fono agir sozinho. Não, esse é o meu trabalho, eu vou fazer isso e pronto. Não, a gente sempre tem que conversar. Todo mundo, claro que em ambiente hospitalar, por exemplo, é uma situação mais fácil da gente fazer, porque geralmente a equipe está ali um pouco mais acessível. Mas se é um paciente de home care, crie um grupo se for necessário no WhatsApp, tenha relação com os outros profissionais, principalmente com o médico, com o físio, com o cuidador desse paciente, tem que incluir todo mundo, porque cada um tem o seu olhar sobre o paciente. A gente tem que manter as nossas linhas terapêuticas, as nossas estratégias sempre alinhadas. Não adianta eu colocar uma terapia que vai ter muito esforço, que esse paciente vai precisar se esforçar muito, se o nutricionista não suplementar esse paciente para mim. Se o nutricionista não fizer um balanceamento nutricional eficiente, nossa, esse paciente faz terapia três vezes na semana. Ó, minha terapia dura tanto tempo, eu preciso de muita energia desse paciente. Então, nesses dias, a alimentação dele pode ser um pouquinho diferenciada. Então, a gente precisa sempre conversar. Conversar também com o fisioterapeuta. Fiz, vamos fazer uma fisioterapia respiratória, me ajuda nessa questão da tosse, me ajuda em tal questão. Porque, além de tosse e da fisioterapia respiratória, a orientação corporal desse paciente é muito importante. Para a gente comer, a gente começa de fora para dentro. Então, a gente não tem a fase antecipatória de ver o alimento, de cheirar o alimento, de saber a textura dele. O nosso corpo também tem que estar preparado. é completamente diferente eu ofertar o alimento para um paciente que está todo atrofiado, todo desajeitado, desengonçado lá na cama, quando ele já está acamado, ou então está todo torto lá na cadeira. E a outra coisa, quando eu alinho esse paciente, faço uma regulação de cintura escapular, faço uma regulação orofacial desse paciente também. Então, a gente sempre vai contribuir e linkar as nossas terapias, todo mundo em conjunto, para a gente fornecer o melhor. O tratamento de cada paciente é individual, a gente não tem receita de bolo. A gente vê a deficiência que esse paciente apresenta e pode pensar em várias estratégias. E aí a gente vai ver qual o melhor que se adapta nesse paciente e como que a gente pode discutir com isso ou com a nossa equipe. Ok? Então, gente, mais uma vez lembrar vocês das nossas teleconsultorias. Se ficou alguma dúvida, se quiserem perguntar alguma coisa, podem entrar em contato pela teleconsultoria que a gente ajuda. A gente está à disposição de vocês. E essa foi a nossa aula de hoje. Quem quiser entrar em contato também tem o meu contato aqui. E agradeço muito. Boa tarde. Tchau.